Finalmente eu vou fazer o tour do meu home office pra vocês. Fiz até uma comprinha aqui de um acessório pra vocês irem organizar comigo, então vem cá. Eu contratei uma amiga minha, arquiteta Itéria, a Michele, pra fazer todo... Logo assim que eu fechei esse apartamento pra fazer todo o projeto do apartamento inteiro. Mas o que eu tava mais ansiosa era realmente pra ir pro home office. E aí ela mandou um briefing pra gente, pra mim e pro Pedro, com algumas perguntas sobre prosperidade, espiritualidade, equilíbrio, sucesso, expansão, saúde, carreira, trabalho, enfim. Várias coisas, relacionamento e dinheiro. E isso daí eu achei demais porque ela faz o nosso mapa astral, então separado, né, o meu mapa astral, o mapa astral dele. Entende quais são as áreas que a gente busca, ou que a gente quer focar, pra fazer mesmo a análise dos cinco elementos. Da terra, fogo, ar, terra, enfim, sensacional. Olha esse daqui, por exemplo. Então ela fez do apartamento inteiro, ela viu, né, onde que é o norte. Quem é arquiteta aqui vai saber. Mas... Pra depois ela conseguir fazer essa decoração. E aqui também é a parte do elemento etéreo mais específico do home office. Então as cores, né, predominantes que ela já tinha feito, chacra, a parte também, quais os cristais. Então assim, tá bem legal a parte da porta, aonde vai ficar. E aí ela criou, eu vou mostrar pra vocês agora o projeto de como ficou. E depois o processo realmente de criação e de finalização de como ele tá agora, depois de quase dois anos. Esse daqui é o projeto inicial que ela passou. Então, com sofás, almofadas, os quadros. Ela até pensou em colocar uma luminária aqui também, mas aí a gente vai adaptando, né. Eu amei, eu que pedi essa mesa em L. E aqui foi uma das partes que eu mais gostei, só que a gente foi um processo. Então, ela tinha falado desse ferro aqui dourado dos dois lados. Aí no fim a gente deixou só do lado esquerdo. Vocês vão ver. Diminuiu aqui também. Enfim, tiveram algumas adaptações. A gente criou também pé, um pé maravilhoso que ela fez, a gente mandou fazer. Então, assista o vídeo pra você ver todo esse processo, toda essa transformação. E aí E aí Se inscreva. Para chegar como está agora foi um processo. Eu já mudei diversas vezes porque a gente vai comprando um pouquinho de decoração ali e aqui. Vai demorando um tempo para a gente comprar tudo. Mas um ponto principal que eu quero compartilhar com vocês é em relação à cor do fundo primeiro da parede. A casa inteira, o apartamento inteiro é cinza. E eu lembro que a Michelle falou, já que você não quer pintar. Porque os arquitetos, principalmente etéreos, eles falam que é aquela cor que deixa você mais para baixo, sem energia. Que não é uma cor muito boa. Mas eu falei assim, não, eu gosto. Vamos tentar usar um outro elemento para usar também toda a parte da criatividade, das cores da minha marca. Então, trouxe gosto do verde. Quero colocar mais verdes aqui. Mas eu trouxe cristais. Cristais é algo que eu amo. Então, eu fui um dia lá comprar alguns cristais. Coloquei aqui. Coloquei perto da minha mesa de trabalho também. Cada um tem seu significado. E livros. Então, eu fui identificando quais eram os elementos que eu me conectava. Que eu gostaria de ter aqui para me trazer aquela criatividade principal. Então, um deles é com certeza o meu vision board. Tem coisas que eu ainda posso fazer. Que talvez eu vá colocar, vou pendurar ele aqui. Assim como o meu quadro, né? A gente liberou, lembra? Que estava no projeto inteiro. Mas como eu já tinha esse quadro que eu trouxe da Califórnia. Eu trouxe na minha mala, né? Veio comigo. Porque eu já sabia que eu queria usar as cores dele. Eu gosto muito. Então, pode ser que eu coloque ele na parede aqui também. Então, tem um processo, né? Que ainda ele está em... Acho que vai com processo contínuo. Em decoração contínua. Coloquei meu ritual box. Lógico. Então, os meus produtos, né? Que eu tenho os meus journals. Coloquei aqui também para decorar. E uma das coisas legais e importantes. Quando eu faço live. Isso a gente tem que pensar, né? Que a gente é criador de conteúdo. Normalmente, eu sento nessa cadeira que está aqui. Coloco o meu tripé. Desse lado de cá. Então, a visão fica para cá. Porque aí aparece todo esse cenário. Quando eu estou fazendo live. Que era algo que eu gostaria também que acontecesse. Então, eu pensei nessa parte estrategicamente aqui também. E tem do outro lado. Que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Porque eu queria algo funcional. Que eu pudesse gravar vídeo, né? Aqui para o canal do YouTube. Que fosse algo mais um lounge. Que eu ficasse mais à vontade. Mais sentada. Então, eu fiz algo que eu pudesse... Que fosse também um quarto de hóspedes. Digamos assim. Então, eu escolhi um sofá. Que ele virasse cama. Mas também que eu pudesse decorar. De uma forma que fosse um outro cenário. Aqui para o canal. Isso daqui foi difícil, né? Selecionar o quadro. Foi uma saga. O que eu procurei. O que eu pesquisei. Mas também quando eu encontrei. Eu amei. Vocês não sabem a saga que foi. Para eu escolher qual quadro eu ia colocar aqui. Eu já tinha visto de milhões de estilos. Design. Cores. Mas quando eu vi esses daqui. Eu me apaixonei. Eu falei assim. Não. Tem que ser duplo. Até porque a Michelle. Quando ela fez. A minha arquiteta. Quando ela fez o mapa astral. Meu. Do Pedro. Viu a parte energética da casa. Ela falou que aqui sempre tinha que ter. Esse lado. Ou era a cor. Ou então sempre pares. Então o que eu fiz. Aí. Peguei. Esse daqui. Então são duas almofadas de pares. Cadê? Então eu peguei. São duas almofadas de pares. O quadro também. Então sempre. Se tiver alguma coisa de par aqui. Já estaria valendo. Então. Perfeito. Achei que ficou tudo a ver. Porque quis trazer um pouco do verde. Tem a planta aqui também. Coloco em alguns detalhes. Mas eu quis trazer também no. Porque vai ser de fundo. Muitas vezes é fundo do meu curso. É fundo da minha aula. Já que o computador está do lado de lá. Né? A câmera. Então aqui mostra. É. Bastante o fundo. Então peguei esses elementos. E a Michelle. Ela falou assim. Que como o lado de cá. É o rosa. É a parte do amor. Para eu poder. Selecionar. Opa. Quase. Para eu poder selecionar. Duas almofadas iguais. Né? Porque isso daí. Ia compor com o elemento. Então. Ela tinha feito até essa composição. Colocado esse do lado de cá. E aí. A gente vai mudando. Vai arrumando. Mas isso daqui. Traz a parte da harmonia. Também. A parte do amor. Para dentro do escritório. E. Voltando lá. Vem aqui. Aqui é o lado da prosperidade. Então. Ela falou de algumas plantas. Que são importantes. Eu colocar aqui para isso. E também. Lembra que eu mostrei do cristal. Isso traz muito a prosperidade. E nessa parte aqui. Para mim. É muito importante. O elemento visual. Eu poderia. Eu fiquei um tempo. Até sem o meu mouse pad. Preciso urgente. Comprar. Um mouse pad. Para colocar aqui embaixo. Senão isso aqui fica. Riscando a mesa. Então. Por enquanto. Estou usando o meu planner. Mas se você for ver. São elementos muito monocromáticos. São elementos mais. Minimalistas. Digamos assim. Não são muito coloridos. Não tem muita cor. Então. É algo mais. Mais clean. Digamos assim. Esse daqui. Eu comprei até na Tokstok. Quando eu achei. E aí tem o marrom do outro lado. Mas a minha cor. Não é a preta. Então eu gosto também. De usar elementos. Ó. O microfone preto. Tudo bonitinho. O meu planner. Também é preto. O que eu posso tentar combinar. Essa daqui é a cor da minha marca. Também. Eu tento trazer para os elementos decorativos. Aqui no meu home office. Também. Carteirinha da Califórnia. Essa daqui era a minha drive license. Sei lá. Da Califórnia. Não jogo fora jamais. Fica pertinho aqui de mim. Isso aqui são os cartões que eu envio junto com o ritual box. E aqui todos são estilos cartões postal. E esse daqui é quando eu envio junto com a plaquinha de 10 mil das alunas do Digital Maker. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto